Seria o caso, então, de nós nos perguntarmos se esse pluralismo que de fato existe não poderia ser visto como um pluralismo de princípio, algo que nos conduzisse a uma vontade divina, a um desejo de Deus que nós não compreendemos bem, a um desejo escondido de Deus, que quer que existam tantas religiões, que quer que existam tantas religiões? Essa teologia das sementes do verbo, a gente pode encontrá-la também em muitos textos do Conselho Vaticano II. E os padres conciliares do Conselho Vaticano II, seja sabendo o que estavam fazendo ou não, conscientemente ou não, eles acabam aplicando essa mesma teologia da patrística, que a patrística aplicava à sabedoria, à filosofia grega, acabam aplicando as outras grandes religiões do nosso tempo. Nessas grandes religiões também nós podemos encontrar as sementes do verbo. Nós podemos pensar na pluralidade que é apresentada em Babel como um castigo, pelo orgulho do ser humano que quer se igualar a Deus. Mas nós podemos ver também Babel como um retorno do ser humano, aquilo que Deus queria para o ser humano, que é a pluralidade. O Deus da tradição bíblica é um Deus que bendiz a multiplicidade. Ele bendiz a multiplicidade de línguas, ele bendiz a multiplicidade de raças, a multiplicidade de culturas. E Jesus diz que ele acrescentaria e que bendiz também a multiplicidade de tradições religiosas. Essa história da humanidade, isso tudo nos ensina que a história da humanidade é uma história da humanidade, de um Deus que vem em busca do homem, da pessoa humana, e da pessoa humana que vai também em busca de Deus, sempre em busca de Deus. E ao invés desse slogan, fora da igreja não há salvação, seria necessário dizer, fora do mundo não há salvação. A tarefa dessa teologia do pluralismo é a de procurar compreender essa grande diversidade de vias, de caminhos para se chegar a Deus. E nisso compreender também Jesus como sendo um caminho para se chegar a Deus. Não ver Jesus como alguém que seja um fundador de uma religião, mas um caminho pelo qual se chega a Deus. É possível nós pensarmos um cristocentrismo constitutivo, que seja, ao mesmo tempo, importante para o cristianismo, mas que chega a incluir toda essa questão do pluralismo religioso. Um dos pressupostos que eu creio, que Clor de Giffé crê, e da sua própria teologia, é que não se deve confundir nunca a pretensão universal de universalidade do Cristo com a pretensão de universalidade da religião cristã. O cristianismo tem uma vocação para o diálogo, e essa vocação para o diálogo deve ser aprofundada, e aquilo que nos ajuda a aprofundar essa vocação do cristianismo para o diálogo é o mistério da encarnação. É preciso refletir muito sobre esse mistério da encarnação, e também o mistério da cruz, o mistério de um Deus crucificado, o mistério da quênosis de Deus. A manifestação de Deus em Jesus de Nazaré, tal como ela acontece, deve nos levar a compreender que ela não é exclusiva da manifestação de Deus, que Deus pode se manifestar também de outras maneiras. Nenhum cristianismo, ou melhor, em nenhuma etapa do cristianismo na história, nem mesmo o cristianismo que nós vivemos hoje, no século XXI, pode-se reclamar uma pretensão de ser o cristianismo em si. Não se pode confundir a universalidade do cristianismo, do Cristo como verbo encarnado, e a universalidade do cristianismo. O Cristo, como verbo encarnado, ele é o centro da história, mas o cristianismo não, o cristianismo é relativo. Mas a revelação do próprio Cristo, ela é uma revelação que é relativa a nós, segundo o nosso ponto de vista, e ela não esgota nunca o mistério que é o mistério de Deus. O próprio Cristo insiste num caráter escatológico de sua mensagem, no Evangelho de João, que ele diz que é o Espírito que vai conduzir os seus discípulos à plenitude da verdade. Então, que essas sementes do verbo presentes nas outras religiões, é a própria presença do Cristo trabalhando na história. Ele está chamando esses valores de valores crísticos, que existem nessas outras religiões. É preciso respeitar essas tradições em sua alteridade. A cristianidade é uma potencialidade antropológica. Não se deve insistir apenas no papel do Cristo no mistério da salvação, mas o Cristo também na encarnação, na criação. O Cristo como esse arquétipo no qual todo homem e toda mulher foram criados. Esse paradigma crístico de que todo ser humano, todo homem e toda mulher, é criado a partir desse arquétipo do paradigma crístico. Isso significa que todo homem e toda mulher que busca sempre fazer o melhor, dar o melhor de si, seja nesse relacionamento com Deus, seja no relacionamento com as outras pessoas, está realizando esse paradigma crístico. Ele não quer mostrar, acho que nós temos que ultrapassar esse tipo de mentalidade, de que os valores de todas as religiões encontram no cristianismo o seu ponto de cumprimento, o seu ponto de, como eu dizia, um ponto de síntese. Nós podemos pensar que os valores de todas as religiões possam encontrar no Cristo, nessa concepção crística que ele dizia, a sua realização. Mas a gente fica pensando, ele acha que inclusive essa própria lógica de pensar o diálogo, as outras religiões em relação ao cristianismo, com uma lógica de que, no cristianismo, aquilo que já está presente nas outras religiões encontra a sua plena realização, é uma lógica que deve ser descartada. Não é esse o caminho. Se nós quisermos exorcizar toda a pretensão imperialista do cristianismo, nós teríamos que começarmos recordando que o cristianismo anuncia um Cristo, um Deus, sob o signo da quênosis, do esvaziamento. A cruz, ela será sempre um sinal universal e ela vai sempre nos lembrar um sacrifício particular que tem uma ligação com o universal. Essa quênosis do Cristo, que deixa o seu patamar de igualdade com Deus, que possibilita a sua ressurreição. E precisam ter essa consciência, e é a cruz que vai trazer para nós essa consciência, de que, ele diz que ele está usando uma palavra que está na moda, de que existe sempre uma falta. E é refletir sobre essa falta. É refletir sobre esse abaixamento, como ele diz, essa quênosis, que a cruz nos lembra. E é a partir daí que nós podemos encontrar também essa abertura para as outras experiências religiosas. Essa abertura e esse respeito às outras religiões é a melhor maneira de ultrapassar uma mentalidade de proprietário. Se nós somos cristãos, nós somos cristãos por uma graça que nos é dada, de sermos cristãos, de sermos testemunhas da revelação, que é a revelação cristã. Mas nós não somos proprietários nem do Cristo, nem dessa graça.